Hoje o objetivo é criar um bunker 100% seguro contra esses monstros que ficam nos atacando Então mãos a obra, precisamos da nossa base o mais rápido possível E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dune Caves E sejam bem-vindos galera ao nosso local de mineração Sim galera, tudo isso daqui que tá sendo energizado e tudo mais São as carry galera, as mineradoras automática Olha só a produção tá em massa, tá virando bloco pra tudo quanto é canto né E elas ficam trabalhando aqui galera, minerando pra gente e tudo mais E se liga só, eu tô com o mapa aqui galera, a gente tá literalmente embaixo das cavernas magnéticas Que também é, isso daqui é fruto da caverna magnética tá galera, a gente criou no último episódio Então se você não viu o último episódio da gente criando essa máquina mineradora automática aqui Volta aí no canal porque foi muito show E no último episódio tinha só uma né galera, a gente fez essa daqui ó, de primeira Na verdade eu acho que é essa daqui que a gente fez de primeiro ó Cara ela já tá quase no fim mano, quase no fim ó Vamos fazer o seguinte, bora dar uma checada Como é que ela cavou galera, vamos lá Mas pra isso galera, bora pegar o nosso Peter and Bátilo Rodan véi Isso Rodanzinho, bora lá Vamos dar uma olhada aqui nesses buracos né galera Pra ver como é que ficou a situação daqui Será que eu consigo descer tranquilamente sem Sem ir de base né galera Ó desceu bastante mano, desceu Cara desceu muito bloco, desceu se eu não me engano 60 blocos Que loucura mano, que loucura, foi bastante velho Bastante coisa, outros também tão encaminhando aqui galera É mano, ficou show demais Agora eu quero ver galera, quais são os blocos que eles estão pegando Olha só, tem bastante galena né Porém galera, o que eu quero tá nessa carry aqui mano Eu vi uma dessas carry minerando bastante, quer ver? Aqui é isso mesmo galera, eu quero esse Metal Swarf aqui Até porque hoje a gente vai fazer uma base 100% segura contra robôs magnéticos Então hoje eu vou pegar todos esses Metal Swarfs aqui de todas as carry galera Porque eles vão ser os materiais que a gente vai usar na nossa construção Porém, tem áreas que não tem esse material né galera Por exemplo, essa daqui foi a única que eu vi que pegou 64 mano Dois packs velho Opa, tem um pack aqui ó, boa Aqui também ó, tem mais um pack Mano, não, deu bom demais galera Eu acho que isso tudo já dá pra gente fazer a nossa base Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui Beleza galera, agora que a gente já veio pra superfície Vamos deixar a nossa mineradora automática continuar trabalhando aqui E agora a gente vai ter que descer novamente lá pras cavernas magnéticas Beleza gente, estamos aqui embaixo já das cavernas magnéticas né E agora eu tenho que selecionar aonde a gente vai tá fazendo a nossa base né galera Até porque isso daqui é um acampamento A gente veio aqui só pra ter uma crafting table né Alguns baús aqui Agora sim galera, a gente vai fazer um lar 100% seguro Aonde a gente não vai ter problema com mobs e também com robôs etc Bom, já vou colocar aqui galera As nossas Metal Swarfs pra dar uma esquentada né E eu já vou começar a nossa construção da casa Então galera, como demora muito eu vou dar um corte aqui Vou ficar trabalhando um bom tempo tentando desbravar uma área legal Pra gente conseguir ter uma casa da hora E também pensar né galera, em como que eu vou fazer essa nossa casa Porque ela tem que ser temática como a caverna né galera Não adianta ser uma casa nada a ver Eu gosto de uma casa bem bonita Então vamos que vamos galera Espero que vocês gostem do trabalho que eu vou fazer Vou meter as mãos aqui E vamos ver o que vai dar, beleza? Família, muito obrigado também pelo apoio Todo mundo tá deixando like Todo mundo que tá se inscrevendo no canal E também você que tá comentando aí sempre velho Vocês são fera demais E eu vou contar com o seu comentário aí Pra dar nota pra nossa nova base, beleza? Então bora que bora que o Donizão vai começar agora os trabalhos Dois mil anos depois Muito bem família Depois de mais de um dia Estamos aqui com a nossa base 100% segura Contra robôs magnéticos E família, já quero pedir desculpa aqui Que a minha voz ela tá meio gripada Porque enquanto eu tava pegando recurso, né? E estudando como a gente ia fazer a nossa casa Eu acho que eu peguei uma gripezinha, velho Minha voz tá meio ruim Enfim galera, o importante é que a gente conseguiu fazer A nossa base tá muito bonita E eu quis deixar ela, galera Eu demorei bastante Porque eu vou falar a verdade Eu quis deixar ela do jeito de uma caverna magnética E que a gente usasse as ferramentas que a gente tem Pra deixar a casa da hora, tá ligado? Então vamos lá Bora começar, galera Primeiro de tudo Eu fiz a entrada dela, né? Aqui no nosso antigo acampamento Entendeu? Pra gente reutilizar essa área A entrada, galera Pra nossa base É aqui, mano Eu fiz meio que um elevador Usando os imãs Olha só que legal Se a gente pegar alguma coisa Tipo um ferro Que é bastante atrativo, né? Olha só Eu já tô sendo puxado aqui Ó, se a gente pegar o ferro E descer Olha o que acontece Mano, é muito louco Ó, vamos lá De novo pra vocês verem, galera A gente vem aqui E já cai Mano, é tipo assim Muito rápido, velho Muito da hora Enfim, aqui é a entrada A gente depois desceu O elevador magnético, né? A gente tem essa entradinha aqui Que eu coloquei algumas coisinhas Pra dar uma decorada Pra ficar bem, né? O estilo de uma caverna magnética E aqui a gente vem Pra sala Onde tem duas outras salas também, né? E tudo mais Ó, isso aqui é spoiler Calma aí que a gente já vê aquela sala ali Primeiro de tudo Vamos falar dessa sala aqui, galera Essa sala Ela tem basicamente Um elevador magnético Pra nos levar lá pra cima, né? Pra gente voltar ao normal Mano, essa daqui deu um trabalho Porque se liga só, galera Eu fiz um sistema de redstone ali, mano Muito louco, tá ligado? E o que nos ajudou muito, gente Foi um inscrito que comentou pra mim, galera Que a nossa manopla magnética Consegue quebrar também, tá ligado? Usar a picareta, galera Olha que legal, mano A gente vem aqui E minera de longe De longo alcance, tá ligado? Olha lá, galera A gente quebrando E indo de boa, tá ligado? Isso é muito bom, mano Muito bom mesmo Então isso me ajudou muito, galera Na construção aqui da casa Eu ficava parado, mano E a manopla ia quebrando tudo E foi muito fácil também Por causa disso Se não, com certeza Ia demorar mais, né? Mas agora Deixa eu mostrar pra vocês Esse elevador funcionando Eu já deixei dois funcionando lá Que eles vão nos empurrar Ó, primeiro de tudo A gente liga aqui Beleza? Ligamos ele aqui Com o sistema de redstone Agora a gente vem E pronto Mano, é muito rápido E muito prático Tá, e pra gente voltar A gente, né? Volta normalmente Aqui, ó Voltou Aí se a gente quer sair Rapidamente, rápido A gente já vai segurando Uma peça Pronto, saiu Mano, isso é muito da hora, véi Tá bom? Agora deixa eu deixar desligado, né? E bora aqui pra sala Da esquerda Beleza? Galera Essa sala aqui Não tinha muito o que eu fazer Na verdade Eu também não entendi Muito o que eu posso fazer aqui Inclusive Se você tiver alguma ideia Já comenta aí embaixo Que eu sempre leio os comentários, viu? Ó, galera Eu dei uma decorada aqui Com mais imãs, né? Eu fiz bastante imãs aqui Pra deixar bonitinho Coloquei alguns carrinhos aqui Com trilho Pra ficar uma coisa bem legal, né? Bem tema de caverna mesmo E alguns baús Que a gente vai usar Pra deixar uns itens aqui Esse aqui eu deixei Pra decoração também Mas que eu tava pensando Isso é uma sala de baú E etc Agora se a gente vir aqui pra frente Eu fiz uma sala, galera Que só abre com o meu olho, ó A gente tem que olhar Ali nesse negocinho azul Boa Foi Fecha Ó, a gente só olha, mano E já abre Aqui é a sala do Donatello, galera Entendeu? Eu fiz mais uns imãs aqui Pra colocar Enfim, eu não tinha muita ideia De como fazer aqui Porém, essa base, galera Ela tá 90% segura Já já a gente vai ver os 10% Mas se liga, galera Ficou assim, mano É uma sala muito da hora Porque dá pra gente ver Tudo da caverna magnética Ou seja, se tiver bastante mob A gente fica aqui tranquilo Não tem problema nenhum Cara, eu adorei, galera Sério mesmo Eu achei bem temático, né? Aqui dentro das cavernas E eu acho que a gente tá seguro Faz o seguinte Comenta aí pra mim, galera Uma nota de 0 a 10 Pra essa nossa base Porque, mano, eu adoro Quando vocês reagem Eu adoro quando vocês falam Que amou também Porque, mano, deu muito trabalho Deu trabalho pra caramba Pra pensar nisso Pra me aprender também A usar, galera Esse sistema magnético É muito difícil, velho E a gente não pode usar metal Tá vendo que aqui, galera O chão é de metal aqui Se a gente pegar É metal, mano Tá ligado? Scrap metal Agora aqui não, mano Aqui eu tive que usar Outra pedra, entendeu? Porque senão ia dar Um B.O. do caramba, mano Foi basicamente isso Lembra que eu falei Que tava 90% protegida? Isso porque Deixa eu ir lá fora Pra vocês verem, ó Olha só, galera Isso porque a gente precisa Pegar uma coisa daquela ali Tá vendo que tá brilhando? Inclusive, eu tenho Duas Tesla aqui, galera Aquilo é basicamente Uma Tesla, tá ligado? Se a gente colocar aqui, ó Por exemplo Não tem como colocar Aqui, ó Boa Galera, essa Tesla aqui Como vocês podem ver Ela lança um raio branco, né? Eita Cara, o que eu fiz, velho? Mano, eu bati naquilo lá Eu explodi tudo, velho Será que explodiu a minha casinha também? Mano, acho que não, né? Cara, pior que explodiu Bastante coisa aqui, velho Eu já arrumei já Mas enfim, galera Isso daqui É basicamente uma Tesla, né? Ela fica lançando esses raios aqui Branco E esses raios, galera Da interferência nos mobs Que vivem aqui embaixo E também teve um inscrito Que comentou isso pra mim, galera Eu vi Como eu falei pra vocês Eu li sempre comentário, galera E eu adoro que vocês comentem Então, mano Se você tá com vergonha aí de comentar Se você não tem uma conta Cria uma conta e comenta Sempre comenta aí, galera Que essa série é nossa, tá ligado? A gente vai se ajudando E vocês vão me ajudando mais ainda Fechou? Então é isso, galera Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar alguns desses Tesla aqui E vou espalhar aqui por perto Até porque, mano Ela não me acerta Na verdade, esses raios Eles me pegam Porém, não é tão Tipo, a gente tá aqui Não acertou nenhum, tá ligado? Enfim, galera A gente tem que tirar Essas Tesla aqui, tá ligado? Sem bater nela Porque senão elas explodem, entendeu? E eu quero pegar muito Nossa, já Olha ali, galera Olha quem tá ali embaixo, véi Olha quem tá ali embaixo Deixa aquele bicho quieto lá Que eu não quero saber dele, não Ai, caramba Tô sendo puxado Ó, galera Bora fazer o seguinte Deixa eu quebrar aqui Beleza Mano, eu vou pegar bastante Dessas Tesla Bulb aqui Pra gente fazer Aquela defesa monstra, né, mãe? Aquela defesa monstruosa E sai daqui, zumbizão Bom, galera Distribuir, ó Tem uma aqui Outra ali em cima Outra aqui pra trás E também tem outra Ali pra cima também Cara, eu coloquei tudo aqui perto, galera Olha lá E uma lá em cima também Coloquei, ó Bom, eu acho que esse tanto aqui Olha lá, vamos ver Será que ele interfere esse daqui também? Deixa eu colocar aqui, galera Vamos ver Aquele bicho ali era o mais chá de todos Só que eu acho que esse daqui Não interfere não, mano Deixa eu dar uma olhada É, galera Eu tô achando que esse daqui Não dá uma interferida não, mano Porque ele tá aqui Tá tranquilo aqui, véi Sai! Vou pegar ele na mão mesmo Toma na cara Ali, galera Tá vindo, ó É aqueles carinhas ali Que o nosso choquinho interfere, mano Vamos ver se a gente pega O choquinho dando nele ali, mano Ó, galera Eu coloquei uma Nossa, olha lá Acertou, acertou Agora eu peguei Nossa, eu peguei perfeito, mano É isso, galera Vai acontecer isso daí, ó Ele vai cair Aí a gente só bate nele, tá ligado? E o bom é que a gente pega Pra fazer mais carry, né? Ô, filho da mãe Olha lá, galera Olha lá Eles lá em cima Quero ver se vai pegar eles Olha lá, pegou, mano Olha lá, tá vendo? Olha lá Olha lá Cara, isso é muito bom, véi Cara, mal tanto que tem aqui, véi Bom, é isso, galera Mano, a gente consegue deixar eles aí caindo, tá ligado? E não vai se preocupar mais Porque ele fica lá em cima, né, galera? É bom que eles caem E que eles não batem na gente Quando eles estão caídos Enfim, família Muito obrigado por você Que tá acompanhando a série, mano De coração mesmo, galera Eu sempre leio os seus comentários Eu sempre marco o nome de vocês E me desculpa novamente por essa voz Porque realmente eu tô bem gripado, beleza? Mas eu acho que vai dar tudo certo Pra finalizar aqui, galera A gente tem esse livro Que a gente consegue aprender coisas, né? Por exemplo, aqui, ó Da caverna magnética Onde mostra algumas coisas Que vão nos ajudando Eu tô com o Cave Codex aqui, ó Se a gente for clicando A gente vai aprendendo, galera Aprendi tudo que tinha Deixa eu ver aqui agora Caverna magnética E o legal É que mostra tudo sobre o mob, tá ligado? Por exemplo, se a gente vir aqui, ó A gente tem lá o Bondroid Que é esses que ficam na parede, tá ligado? Muito legal, mano Muito legal Dá pra ver sobre todos, galera Sobre todos mesmo, tá ligado? Ó, tem esse teleturno aqui também Tem até as utilidades aqui Que a gente pode ver, galera O que dá pra fazer, né? Etc Olha que legal Olha que legal, galera Ele mostra tudo que dá pra fazer, mano Inclusive, tem uma coisa Que eu quero muito fazer aqui Que é esse escudo aqui, mano Olha que legal É um escudo que dá choque Eu acho que eu vou fazer No próximo episódio Pra gente zerar toda essa caverna aqui, beleza? Mas é isso, galera Vídeozão vai terminar por aqui O Donizão adorou essa caverna dele, mano Na moral mesmo Caverna não Basezona 100% segura, né, galera? Cara, eu adorei mesmo, velho De verdade, galera Eu curti pra caramba Então, fala aí pra mim Se você curtiu também Pro Donizão ficar sabendo Já deixa nos comentários Um beijão Até o próximo vídeo Não percam E é nóis Fui! E é nóis E aí